Olá, hoje a gente começa mais uma sessão de clareamento e para você que vai começar um clareamento aí na sua casa e de repente esqueceu um detalhe ou outro, quer relembrar, vai aqui algumas dicas. A gente começa agora o clareamento com a paciente Gabriela, que hoje vai ser a paciente e a atriz, né Gabriela? Então, a Gabriela, a gente tem as seguintes orientações. Nós vamos fazer, no mínimo, 15 sessões de clareamento. Cada sessão, ela vai ter 3 horas de ação. Como assim? O gel clareador, que vai ficar na sua moldeira, ele trabalha ativamente por 3 horas. Como esse clareamento exige um pouquinho da paciência, eu vou solicitar que você faça essas sessões durante a noite, quando for dormir. Mas não precisa botar o telefone para despertar 3 horas depois. Você pode dormir a noite toda. Mas lembre-se que esse gel, ele só trabalhou pelas 3 primeiras horas. Caso você esteja com pressa, tenha um casamento, algum evento e tenha pressa em clarear os dentes, se você acordar no meio da madrugada, você pode lavar a moldeira na torneira, enxágue a boca com água e recoloque o gel clareador. Nesse fato, você vai estar começando uma nova sessão. Você estará feito, então, duas sessões numa única noite. Tudo bem? O gel, ele deve ser conservado em geladeira, porque o produto que tem aqui dentro é uma água oxigenada, só que ela está numa consistência mais viscosa. E essa água oxigenada, ela é muito sensível à temperatura, ao calor. Então, deve ser conservado em geladeira. Tudo bem? Um detalhe importante, Gabriela, nós vamos fazer 15 sessões só no de cima. Quando a gente finalizar os dentes superiores, a gente começa os inferiores. Por quê? Porque a gente precisa ter uma referência do claro para o que ainda não foi clareado. É nesse momento que a gente para o clareamento superior e começa o inferior, é o momento mais importante que a gente vai poder mensurar o quanto de resultado nós tivemos na arcada clareada. Se você for fazer os dois juntos, a gente perde totalmente essa noção. A gente perde essa referência. E mesmo que eu compare o seu dente com as cores que a gente tem aqui das cores de dente, eu considero também que não é tão fiel. A melhor fidelidade é esse momento onde você para de clarear o de cima e vai começar a clarear o de baixo, onde você pode comparar os dois dentinhos. Tudo bem? Pode acontecer de ter sensibilidade? Pode. Para isso, você tem o meu número, tem o e-mail, tem o zap. Passa, se comunique, que a gente vai, de acordo com a sensibilidade, a gente vai utilizando uma ferramenta ou outra. Um creme dental, ou algum gel, ou algum flúor, para reverter essa sensibilidade. Tudo bem? Gabriela, nós estamos em tratamento ativo. Hoje, provavelmente, pelos próximos 30 dias. Nessas próximas 30 sessões. 15, 15. Tratamento ativo, o que é? Eu estou aqui à sua disposição. O que acontecer de sensibilidade? Se você perder a moldeira, perder o gel? Não estou lhe vendendo um material. Eu sou responsável pelo seu tratamento. Alguma alteração na gengiva, alguma dor, sangramento. Eu estou sempre à sua disposição, tá bom? O nosso próximo encontro vai ser daqui a uma semana. E quando a gente se vê na próxima quinta-feira, a gente agenda para outra semana. Tudo bem? Durante o período do clareamento, alguns alimentos muito pigmentados, eles devem ser evitados. Claro que estamos numa época de Sírio, ou de Natal, ou de Carnaval, que a gente pode se permitir alguma extravagância, alguma liberdade. Mas, a gente escova a dente logo em seguida de usar alimentos com muito pigmento, como a fantaúva, a coca-cola, o café preto, o chá preto, açaí. O açaí é terrível. Tomou um açaizinho, que é o que mais mancha, né? E escovou o dente logo em seguida, tá bom? Ficou alguma dúvida, Gabriela? Sim. Eu gostaria de saber em relação ao creme dental. Pode ser usado qualquer creme dental ou exige algum creme específico durante o período do clareamento? Ótimo. Qualquer creme dental pode ser utilizado. Existe um creme dental que tem um dessensibilizante, mas isso vai ser mais uma ferramenta que a gente vai guardar para, caso tenha alguma sensibilidade, a gente abre mão dessa ferramenta, tá bom? Então, agora vamos para a colocação do gel na moldeira. Essa moldeira vai encaixar perfeitamente nos seus dentes. A gente vai colocar uma quantidade equivalente a um grão de arroz na parte de fora do seu dente, que só quem vai clarear vai ser essa parte externa. A parte do céu da boca não necessita, tá bom? Então, eu vou colocar em três dentes e você coloca nos outros três. Dois. Ó a quantidade. Tá ok? Segure assim que tem um apoio melhor. Um. Um. Encaixou direitinho. Então, assim a gente começa o nosso clareamento lento, que não é o clareamento a laser, que no vídeo anterior que você tem aqui no YouTube tem a diferença entre o clareamento lento e o clareamento rápido. E no clareamento próriso, além das 15 sessões, a gente pode fazer mais sessões. Quem vai mostrar o final do tratamento é a satisfação do cliente. Se ele quiser repetir esse clareamento por mais 15 dias, por mais um mês, ou se até daqui a 12 meses ele quiser refazer o clareamento, pode ser feito sem custo adicional. É uma forma que a próriso dá para garantir o sucesso e a satisfação do tratamento. Qualquer dúvida, conte conosco. Bom, então nosso próximo encontro está para daqui a 7 dias. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no YouTube que eu respondo para você. Passa um e-mail. E se gostou do vídeo, se foi esclarecedor, dá um ok, dá um like, dá um gostei aqui do teu lado esquerdo. Obrigado. Tchau, tchau.